João, eu de novo, né? A Nutri, né? Tudo bem contigo? Eu estou ótima, estou aqui pra te dar mais outra dica. Hoje eu escolhi o chá de sabugueiro, porque ele, né? Sempre pergunto, por que sabugueiro? Sabugueiro é uma flor que ele é anti-inflamatória, né? Então, quando a gente fala em inflamação, João, a gente pode ser da garganta, pode ser das vias aéreas, pode ser do nosso pulmão, pode ser o fígado, pode ser o nosso corpo. A pessoa que está obesa, ela está inflamada. E a flor de sabugueiro, ela é boa pra qualquer tipo de inflamação. Então, assim, ó, usa ali umas duas colheres, uma ou duas colheres pra um litro d'água. Quer fazer só uma xícara, usa menos, João, mas prepara o teu chá e convida todo esse pessoal pra preparar também. João, agora é com você. Vou mandar esse pacotinho pra você fazer aí no estúdio.